Música Shalom pessoal, tudo bem? Wesley Jimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate e hoje para a nossa videoaula, instrutora Ingrid Shalom Hoje você vai aprender como se defender daqueles socos de rua, né? Aqueles socos pesados, carregados, que é a regra para quem não sabe lutar ou quem está na adrenalina e bate com raiva na loucura, né? Muita gente me pergunta aqui no canal como se defender daqueles socos quando o cara vem para cima te dando socos. Vamos aprender hoje. Primeira coisa, pessoal, lembre-se, o combate corpo a corpo, né? Combate corpo a corpo, para a defesa pessoal é sempre o último recurso. Primeiro você tenta fugir, tenta se armar e aí se for inevitável, você entra no confronto corpo a corpo. Lembre-se que na rua você muitas vezes vai enfrentar um inimigo muito maior, muito mais pesado, às vezes em dois, três inimigos contra você. Então, permanecer muito tempo em combate é arriscado, é perigoso. É diferente de uma competição, tá? Então se você puder correr, não é vergonhoso. Na verdade, vergonhoso é você apanhar na rua. Se você puder fugir e chegar em casa íntegro, você atingiu o seu objetivo de defesa pessoal. Se tornou inevitável, o cara vai te dar um soco. Primeira questão, você sentiu, sentiu uma ameaça? Não fique com os pés paralelos, entra na sua base de combate, entra numa base aí, uma postura que você tenha equilíbrio. Então, é normal, Ingrid. Cheguei lá, ela sentiu que é uma ameaça? Ela põe o pé para trás. Porque aqui, se ela receber um empurrão, ela está firme. Se ela precisar se defender de um soco, de um chute, ela já está pronta para um combate. Da onde ela está aqui, para uma posição de combate, é só erguer os braços. E na verdade, você deixa a mão aqui, leitura corporal de medo, de simulação. Não quero problema. Alguém que está passando ao redor aí vai ver que você é o cara que não quer problema. Agora sim, controle de distância. Estou nessa distância, eu quero dar um soco nela. Geralmente, o soco de rua, o cara põe muita raiva, muita adrenalina. E ele bate com força exagerada. Ele faz isso aqui, olha. Muitas vezes, o cara puxa o braço para bater. Só um cara que tem realmente treinamento, um cara que ele vai bater mais curtinho, mais fechado, que seria o correto. Mas vamos aprender esse cruzadão de rua aí, que se pegar, te manda para o chão, acaba com o combate. Primeira defesa, vou te ensinar duas defesas hoje. Você vai, foi pego de surpresa, você vai passar por baixo. Vai proteger a cabeça, mão na cabeça, vai proteger a sua cabeça e vai pendular, por baixo. Um. E já pode revirar um soco. Dois. Do outro lado. Por baixo. Volta lá. Outro braço. Você nos seus treinamentos em casa aí, leva a mão na direção da cabeça do seu parceiro mesmo. Faz assim não, olha. Leva na orelha, olha. Pode ser tanto na horizontal quanto na diagonal aqui, olha. Tá bom, acha que está indo legal, trabalha de forma aleatória, olha. Para trás também. Então você trabalha aleatório, tanto pendulando, quanto entrando e saindo da distância. Essa que a Ingrid fez, já é a segunda defesa que eu vou ensinar para vocês. Eu, particularmente, gosto mais, porque eu mantenho distância tanto para correr, quanto para me armar. Mas você vai escolher o que é melhor para você e o que for mais rápido para o momento, né. Entenda. O método caveira, ele não é engessado. Você tem que fazer isso e pronto, acabou. Nós te damos as orientações gerais e você vai adaptar da melhor forma para você, que funciona para você. A segunda forma, ela vai dar um passo para trás e vai tirar a distância. Ela vai fazer esse movimento, olha. O ombro vai proteger o queixo e ela vai afastar com a guarda alta lá, olha. Um. Vai já retornar com o contra-golpe. De novo. Sai, volta. Quando o inimigo erra esse golpe, ele tende a se desequilibrar muito, né. Porque ele põe muita força, olha. E ele expõe o que a gente chama de lado morto, né. Que é o lado das costas para contra-golpear. Um pouquinho mais rápido. Um. Volta. Do outro lado. Dois. E se o inimigo sair numa saraivada de soco assim agora, né. Um soco atrás do outro. Você pode afastar como ela fez ou me interceptar com um chute no meio do abdômen. No primeiro chute que eu vou, no soco, vou dar. Chuta. As pernas são mais longas do que os braços. Mesmo eu sendo bem mais alto que a Ingrid, a perna dela chega antes do meu braço. Chuta, Ingrid, olha. Olha a distância. Muita diferença, né. Mesmo eu sendo mais alto. Então se a altura for mais compatível ainda, mais fácil. Então o cara quer lá, dá o chute, joga ele para trás. Essa interceptação é a minha preferida sem dúvida. Porque você consegue se manter longe do inimigo. De novo lá. Toda no soco. Joga para trás. Estou dando um soco. Joga para trás. Extremamente importante que você consiga projetar também o seu tronco um pouco para trás. Para você ter a distância. Esse chute já foi abordado aqui no canal. Depois você dá uma olhadinha lá na nossa playlist de socos, chutes. Que você vai ver. Vamos repetir devagarinho as três. Primeiro, pendulando. Bateu. Essa é muito útil quando você está aqui, né. Pertinho, hein, Caim? Enquanto você está muito perto aqui, o cara bate, você sai e bate nas costas. Se você tem um pouquinho mais de distância, é melhor você aumentar mais e revidar. Agora, se você tem mais distância ainda e o cara parte igual um touro para cima de você, bloqueia ele lá. Manda ele para trás. E aí, pessoal? Gostou desse vídeo? Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos e vencer caveira. Não deixe de se inscrever, não deixe de se inscrever. Não deixe de se inscrever, 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 não deixe de se inscrever. Obrigado.